Os dribles do Neymar, será que começaram assim? As pedaladas do Robinho, devem ter passadas antes por esses cones, né não? E os gols do Pelé, imagina só quantas repetições! Talentos do Alvinegro Paulista e do Futebol Mundial, que agora podem surgir aqui em Pernambuco, da Escolinha Particular Meninos da Vila Recife. Cerca de 160 crianças e adolescentes participam do projeto, que conta desde o Sub-7 até o Sub-17. O objetivo do projeto é revelar jogadores para a base do Santos. Então, nós temos duas unidades, as duas comportam quadra e campo só site, além de um campo de grama natural, um campo oficial também, para que a gente possa trabalhar os meninos e fazer a transição do futsal para o futebol de campo. Apesar da Escolinha ser paga, por ordem da direção do Santos, foram disponibilizados 10% das vagas para crianças e adolescentes carentes, e um dos favorecidos, esta fera aí, Davidson! O garoto mora com a mãe e a tia no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife, e em breve deve seguir para o time paulista, uma conquista que emociona todos que fazem parte do projeto. Eu estou extremamente contente, feliz de poder contar com um jogador da qualidade de Davidson nas nossas filas das categorias de base aqui do Menino da Vila. Na verdade, foi um presente de Deus. Podemos dizer que é um filho nosso, que a gente trata com muito carinho, e que desejamos somente o melhor para ele e para a sua família também. Mesmo recebendo tantos elogios, o futuro craque é bem modesto. Não gosto muito de falar isso não, não gosto muito de falar disso não, porque eu não me grabo muito não. Sendo assim, é melhor falar dos ídolos. O Neymar, o Neymar. Ele parte para cima da zaga, né, e eu gosto muito desse lado. Ele vai para cima, pedala, vai para cima com tudo para fazer o gol. O Robert também, vai para cima, é a mesma coisa. Gosto dos dois. Diferente de Davidson, tem aqueles que preferem também inovar no visual, para ficar um pouco mais parecido com os moleques da Vila Belmiro. Mas é bom se dedicar também ao futebol, porque a cobrança maior por aqui é pelo toque de bola. A cada seis meses, nós temos um sistema de avaliação, onde vem um avaliador lá de São Paulo para cá, para olhar os nossos meninos. E algum menino que seja do interesse do Santos, ele será levado para lá para integrar a divisão de base do clube. Trabalho puxado, mas sempre na busca para revelar bons jogadores. E mesmo se não tiver condições de pagar, a oportunidade pode aparecer. Isso se mostrar talento. Pensando em revelar esses garotos, pensando em dar oportunidade às crianças que não teriam condições de pagar essa mensalidade, a gente tem essa cota de 10%, que o menino talentoso que está jogando numa escolinha de bairro e quer ter uma oportunidade, possa vir, fazer um teste, e aí a gente vai avaliar se ele realmente tem condições. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.